A paz do Senhor, meus irmãos, grande abraço, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai acessar este vídeo para assistir, mas eu espero que você esteja bem, que a graça e o poder do nosso Deus esteja sobre tua casa, tua família, enfim, que você esteja vivendo o melhor de Deus, é o que eu te desejo. Já quero agradecer a você que assiste aqui os nossos vídeos, que compartilha nosso conteúdo com seus amigos, você que veio aqui e não é inscrito, nos ajude aí se inscrevendo. Obrigado a todos pelos mais de 600 inscritos aqui no nosso canal, que Deus possa recompensar a cada um de vocês. Amém? E hoje vamos apresentar versículos para novos convertidos, os chamados neófitos, que estão iniciando sua fé aos versículos. Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte A. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela mente. Segundo versículo, Tito capítulo 3 e o versículo 5, também a parte A. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não falem palavras obscenas, antes boas palavras para que os outros cresçam na fé e conceda graça aos que ouvem. Neste vídeo vamos falar um pouco para você que está começando a sua fé, nunca ouviu falar de Jesus ou já ouviu e resistiu até aceitá-lo como um novo convertido ou um neófito. Pois assim são chamados os novos convertidos. Os novos convertidos é o renovo da comunidade cristã. Se forem mal orientados, acabam prejudicando a sua fé. Quem está começando a fé é como o pedreiro que está fazendo uma casa. Se ele não fizer uma boa base, a casa pode cair. Precisam serem acompanhados para que evitem ventos de falsas doutrinas. E vamos compartilhar com vocês os versículos que lemos. Primeiro versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte A do versículo. Diz assim, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transformem pela mente. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês o que é a parte A. A parte A significa somente ali a primeira parte do versículo, não o versículo todo. Dividimos ele em parte A ou primeira parte até o ponto final. Porque para o que nós queremos, essa primeira parte já nos ajuda aí no contexto. Aceitou Jesus Cristo e agora o que fazer? Como proceder? Não vivam como as pessoas deste mundo. Você aceitou Jesus? Mudar algumas atitudes. E essa mudança, ela vai acontecer aos pouquinhos, gradativamente. Ok? Eu vou deixando de praticar aquilo que eu fazia quando ainda não tinha Jesus na minha vida. Todo novo, convertido, todo cristão em geral, mude suas atitudes, sua maneira de viver. Pois é isso que a Bíblia cobra. Não vivam mais como vivem as pessoas deste mundo. E deixe que Deus os transforme pela mente. O que é que é deixar ser transformado, ser renovado pela mente? Temos que agora mudar os pensamentos. Os velhos pensamentos, caixa do lixo. Novos pensamentos de paz, de amor. Pensamento de adultério. Pensamento de bebedices, glutonarias. Tudo isso tem que ser jogado fora. Agora você tem que se transformar pela palavra de Deus. E eu só moldo os pensamentos se eu me esforçar para tal. Eu costumava beber muito. Aceitei Jesus hoje e amanhã vou sentar perto dos amigos que bebem. O que pode acontecer é eu beber também. Porque eu não tenho ainda estruturas para tal. Vou ficar uma pessoa carrancuda. Não vou mais conversar com os amigos, não. Isso aí não deve ser feito. Quais são essas mudanças de vida que a Bíblia fala? Evite também algumas situações que te levavam a pecar contra Deus. Aceitou Jesus Cristo? Significa que você está repudiando o mundo e o que ele oferece? Eu aceito Jesus, mas agora vou ter que me moldar aquilo que a Bíblia está ensinando. As pessoas querem aceitar Jesus e não querem mudar. Por isso que muitos comentam, ele está com o pé na igreja e o pé no mundo. Isso significa que ele está na igreja, mas tudo que ele faz ainda se relaciona com o mundo. Esse tipo de pessoa não foi moldado pela mente. Então, resumindo esse primeiro versículo, a mudança tem que ser começada pela sua mente. Não é pela roupa que você veste. Nenhuma mudança verdadeira, ela acontece de fora para dentro. E sim, de dentro para fora. É assim que começam as verdadeiras mudanças e eficazes. Tito capítulo 3 e o versículo 5 também é parte A. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. O que fez com que você que hoje é novo convertido, está aqui agora diante desse vídeo, não foi seus méritos. Não foi você ter praticado uma boa ação. Eu dei uma esmola, fui uma boa filha, eu fui um bom filho, eu nunca respondi papai, nunca respondi mamãe. Não foi isso aí que fez com que Deus te chamasse para o reino. Isso aí conta, é muito importante. Mas não foi isso aí que fez com que Deus me escolhesse. Porque tem gente que às vezes dizem, eu nunca prejudiquei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca matei. Então eu já estou apto para ir para o céu. Calma lá, não é bem assim. Deus nos salvou por conta da sua compaixão por nós. A Bíblia é clara, até porque a palavra de Deus diz que boas ações não salvam ninguém. Então Deus não salvou a mim porque eu sou bonzinho. Deus me salvou por conta da sua misericórdia que ele teve. Olhou um dia lá de cima e disse, vou ter misericórdia de Gilvã. E vai lá e me salva, por intermédio da minha mãe me levando para a igreja. Entendeu? Olhou e disse, eu quero essa pessoa no meu reino, trabalhando para mim, fazendo a minha obra. Eu quero essa pessoa perto de mim, aqui nos céus. Vai chegar o dia que ela vai estar aqui comigo. Entendeu? Obras não salva ninguém. Chegou no reino, comece a aprender de Deus, conhecer de Deus, para que você não seja levado por ventos contrários de doutrinas. Efésios capítulo 4, versículo 19. Não falem palavras obscenas, antes que suas palavras sejam boas e que façam os outros crescerem na fé e concedam graça aos que ouvem. Se tem uma coisa que o cristão precisa controlar, é seus lábios. Agora, diante de Deus, mudar os seus hábitos. Uma palavra obscena que desagrada a Deus, peça perdão. Ninguém está livre disso aí, pois não existe nenhuma pessoa perfeita na Terra. Todos nós somos cheios de defeitos. No entanto, nós estamos aqui justamente para sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus. É necessário a mudança e que se você errar, peça perdão, pois Deus está aí pronto a nos perdoar. Está começando a sua fé, sua base. Geralmente, o novo convertido, ele é aquela pessoa que tem uma fé que nenhum outro crente tem. Eu já passei por isso aí. Nunca mais isso aí da presença do meu Deus. O excesso de querer fazer o que é certo, às vezes a gente acaba errando. Por isso é necessário a prudência. Será que isso eu devo fazer? Será que eu estou correto em fazer isso? É necessário você sempre se perguntar. E saber se a palavra de Deus está orientando que aquilo venha a ser feito. O novo convertido, às vezes, ele se torna uma pessoa emocionalista. É preciso você tomar cuidado com essa emoção, frear a emoção e trazer sempre a razão. Por isso, a necessidade de ser acompanhado na fé. Está com dúvida? Procure seu pastor, procure uma orientação com uma pessoa que já tem um certo tempo no Evangelho que tem base. Porque tem gente que está no Evangelho há muito tempo, mas não tem base nenhuma. Tem novo convertido que sabe mais do que algumas pessoas. Tira dúvida. Procure mais o seu pastor ou alguém responsável. Existem palavras que não são mais dignas de estar sendo pronunciadas pelo cristão. Quando eu começo a utilizar a minha boca para adorar a Deus e essa mesma boca eu começo para usar palavras obscenas que causam tristeza nas pessoas, o Espírito de Deus se afasta. O Espírito Santo não fica num ambiente onde não é propício a manifestação dele. Utilize palavras que venham construir, não destruir. Já existe muitas pessoas para nos criticar. Não precisamos de pessoas que venham jogar pedras na nossa vida. Precisamos de pessoas que venham nos dar a mão, nos ajudar a nos levantarmos. Eu agora aceitei Jesus e naquela emoção eu começo a chegar em casa e querer que minha mãe aceite Jesus, meu pai aceite Jesus, minha irmã aceite Jesus, meu tio, minha tia, enfim. Meus parentes aceitem Jesus e agora eu começo a usar de palavras que machucam. Por exemplo, estou novo na fé, não sei como me dirigir direito. Aí começo a dizer, aceita Jesus, senão tu vai adoecer, senão tu vai para o inferno, senão você vai para o inferno. E são palavras que machucam as pessoas. Esse tipo de palavra não utilize. O melhor exemplo para você que não sabe pregar é a mudança da sua vida. Rapaz, quem era fulano? Vivia bebendo, caindo aí pelas calçadas. Quem era fulano? Vivia roubando, assaltando. Hoje aceitou Jesus, olha para aí que benção. É Bíblia, é eterno, mudou totalmente a sua vestimenta. Então isso é pregar com o seu exemplo. Entendeu? Você prega com o seu exemplo. Senão é preciso estar usando de palavras que vão machucar as pessoas. Porque você não vai ganhar ninguém para o Evangelho. Aliás, você vai afastar as pessoas da igreja. Por isso a necessidade de você ter um acompanhamento de alguém com experiência dentro da casa de Deus. Fale palavras que tornem as pessoas mais próximas de Deus e não que as afaste. É isso que a Bíblia está nos orientando aqui. Chegou aí na fé? Procure meditar nesses textos aqui. Porque são textos direcionados para aqueles que estão mudando de vida. Ou seja, para os novos convertidos. E quando falar, procure falar aquilo que traz prazer em as pessoas te ouvir. Então um grande abraço a você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.